Tô morrendo? Tá, lô. Diga um oi. Oi. Tchau, Paulo. Quanto tá? Com gás? Meu, tomara que dê engarrafamento, Tommy. Daí tu pode descer e sair vendendo, cara. Voltinho aí. Tamp trial. Aí, pessoal, tem. Mas, homem, é burrice isso, louco. Vai ficar bonito. Estamos subindo a olhar a pista agora. Não dá pra ver, mas isso aqui é inclinadinho, guri. Salve, galera. Tudo bom? Gurizado, olhando a pista. O que é olhar a pista? Eu vou tomar banho de rio. É louco. Aqui tu vem bem ali por cima. Caralho. O que parece isso aqui no vídeo? Parece nada, mano. Eu tô em pé aqui, ó. Em pé? Aqui, ó. Isso aqui no vídeo não parece nada, mano. Tá louco? Olha a altura do bicho. Vem, vem. Aqui, vem, embaixo de mim. Vem. Diz que o Pablo vem. Dá uma puxada aqui. Tá lá pra ver. Olha o gato. Olha isso. Caralho. Me lembrando que eu não tô gostando do carro. Pássia. Tem bem que a água deixa pra fora daqui. Piegos por aí. O Gabriel se romanda. O Pocobarro. Pocobarro, guri. Isso aí é ideal para o incentivo do esporte. O Pocobarro. Só descer a pé. Essa vai ser a primeira descer. Quer ir atrás? Pode ser. Vamos lá. Vamos. Vou bem embora. Vamos lá. Uma ameaça foi detectada. Caralho. Caralho. Ainda bem que gravei. Tem que parar pra passar um barro. Caralho. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Ah, caralho. Ah, tá quente essa bosta. Eu me liguei que tá quente. E agora? Pra limpar, mano. Vamos ver como é que faz. Vamos ver como é que faz. Vamos ver como é que faz. Vamos ver. Vamos ver como é que faz. Aqui os caras fazem um é de deus, né Pé? Vamos lá, não é difícil Claro, claro Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Fiz campeão Bruno de Freitas Campo Vila E o grande campeão Valeu Cuida, cuida, cuida Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso aí galera É isso aí galera, esses são os futuros Muito filé hein Bruno Está chovendo aí, não sei se dá para olhar no vídeo É isso aí pessoal Tchau Tchau